O giro criminal de hoje está repleto de histórias repulsivas do mês de dezembro de 2022, começando pelo caso do garoto da caixa da Filadélfia que foi finalmente identificado graças ao recente avanço nas investigações, trazendo esperança para que o seu caso seja finalmente resolvido algum dia. Já na Bahia, durante uma viagem de ônibus, uma mulher acordou com um corte profundo no rosto e as câmeras de vigilância mostraram uma coisa sinistra. E do outro lado do mundo, em Tóquio, o chamado padrinho do canibalismo, Isei Sagawa, morreu aos 73 anos de idade, de forma natural, e o seu caso recebe novamente atenção após mais de 40 anos do crime. Voltando para o ocidente, no Texas, um entregador de correspondência foi acusado pelo assassinato brutal de uma criança de 7 anos. Os detalhes do crime causam revolta nos familiares. E por último, um homem nova-iorquino sofre morte súbita, e a polícia descobre que ele estava desaparecida há quase 10 anos. O curioso caso deixou não apenas a família, como também todo o mundo espantado com o evento. Então já deixa o like nesse vídeo e ativa o sininho de notificações que eu te conto cada um desses casos. Sem dúvidas, um dos casos arquivados mais complexos da história criminal era o do garoto na caixa, encontrado em fevereiro de 1957 na Filadélfia. O seu corpo havia sido localizado dentro de uma caixa de papelão da empresa JCPenney, que vendia berços. Durante anos, várias linhas de investigação foram seguidas, desde sequestro seguido de morte até assassinato por familiares. De qualquer maneira, o verdadeiro mistério estava em suas características físicas. O garoto possuía mechas de cabelo grudadas no corpo, indicando que o seu cabelo havia sido cortado alguns dias antes de ter sido morto. Algumas cicatrizes, ditas como cirúrgicas, foram identificadas em seu tornozelo e virilha, além de uma peculiar cicatriz em forma de L em seu queixo. A causa da morte foi dita como espancamento por um objeto contundente, e seus dedos estavam enrugados como se tivesse recebido um banho antes da morte. No fim de fevereiro de 1957, as impressões digitais do garotinho foram coletadas, mas sua identificação se provou inútil. O jornal Philadelphia Inquirer chegou a imprimir cerca de 400 mil panfletos com a imagem da vítima. As cópias foram enviadas aos montes por toda a região da Filadélfia, mas ninguém compareceu para identificá-lo. E enquanto aquilo ocorria, a cena do crime contou com cerca de 270 policiais, que localizaram um boné de veludo azul, um cachecol infantil e um lenço branco. As pistas, no entanto, não foram o suficiente para avançar nas investigações. Devido ao progresso lento, a polícia distribuiu fotos pós-mortem do garoto onde ele foi vestido e posto numa posição que isso o tornasse mais familiar para quem o conhecesse, mas a tentativa não resultou em nada. O seu corpo acabou sendo enterrado em um campo de oleiro, mas anos depois ele foi exumado para a coleta de DNA. Em seguida, foi enterrado no cemitério Ivory Hill, em Sedar Book, na Filadélfia. O seu funeral foi presenciado por centenas de pessoas, e em sua sepultura, o garotinho foi chamado de Criança Desconhecida da América. Em 2002, uma mulher que se chamava Marta surgiu no departamento de polícia da Filadélfia e contou uma história curiosa sobre o paradeiro do menino. Segundo a testemunha, o garotinho se chamava Jonathan e foi comprado por sua mãe, e que na residência da família ele havia sido submetido a vários abusos físicos e sexuais por cerca de dois anos. Eventualmente, os abusos teriam se tornado mais violentos até que em uma noite o assassinato acabou ocorrendo após o garotinho ter vomitado o seu jantar de feijão cozido. Esse testemunho foi brevemente considerado devido ao fato de que no estômago do garoto realmente foi encontrado vestígio de feijão. Marta também contou que antes do espancamento o garotinho foi levado na banheira e esse detalhe combina com as informações do aspecto do corpo. Por muito tempo essa teoria foi considerada, mas em contrapartida os vizinhos de Marta desconsideraram a veracidade do depoimento. E realmente, a mulher possuía um longo histórico de doença mental, como também jamais foi vista ao lado de um garotinho ou sequer haviam vestígios de que sua família havia adotado uma criança. Seus vizinhos descreveram o testemunho da mulher como ridículo. Ao longo dos anos, o caso arquivado do garoto da caixa permaneceu um mistério. Em 2019, mais amostras de DNA foram coletadas em uma exumação. Aquilo trouxe esperança para o mundo criminal, pois foi um ano de avanço para a genealogia forense. Assim, no fim de novembro de 2022, o departamento de polícia da Filadélfia anunciou que através do uso de testes genéticos e genealogia, o garotinho havia sido finalmente identificado. De acordo com um anúncio, ele havia sido o filho de uma família comum do condado de Delaware, na Pensilvânia, e se chamava Joseph Augusto Zarelli, de 4 anos, nascido em janeiro de 1953. Contudo, embora a identificação tenha sido feita, as investigações sobre o paradeiro do garotinho antes de sua morte e a busca pelo possível assassino continuam. Agora, tudo o que nos resta é seguir esperançosos de que a justiça seja feita de uma forma ou de outra. Até lá, o assassinato de Joseph Augusto Zarelli continua um mistério. No dia 29 de novembro de 2022, a estudante de enfermagem, Stephanie Firmino, de 23 anos, havia feito o seu embarque em uma viagem de ônibus de Recife em direção a Salvador por volta das 6h15 da tarde. A previsão de chegada era no dia seguinte, às 7h40 da manhã. No entanto, quando a viagem já estava em suas horas finais, Stephanie acordou com uma sensação ardente em seu rosto. A princípio, ela achou que algo havia caído sobre sua face, mas ao passar sua mão, percebeu a presença enorme de sangue. Imediatamente, Stephanie se levantou e foi até a poltrona onde sua amiga estava sentada. Ambas haviam escolhido poltronas separadas para que pudessem descansar seus corpos de maneira mais aconchegante. Mas quando a sua amiga notou o ferimento, ela rapidamente tratou de oferecer os primeiros socorros. Em seguida, foram até o motorista do ônibus e pararam na delegacia de polícia de Conde, na Bahia. Lá, o seu depoimento foi coletado e os outros passageiros foram ouvidos. De acordo com as fontes, havia uma mulher sentada atrás de Stephanie e com ela foi encontrada uma faca de açougue que foi recolhida para análises. A polícia informou que no momento não havia indícios para que uma prisão fosse feita, pois a faca estava visivelmente limpa. Porém, alguns dias depois, as imagens de segurança do ônibus foram solicitadas pela polícia, que descobriu que a mulher atrás da vítima realmente havia sido a responsável pelo corte. É bem provável que a mulher seja acusada por lesão corporal, mas até agora não há atualizações sobre a prisão da mesma. Segundo Stephanie, a todo um momento que a mulher esteve dentro do ônibus, ela agiu de maneira fria e distante. Ela desceu com a cara cínica do ônibus. Todo mundo falando dela e ela parecia uma psicopata. Ela negou que teria me cortado e ainda afirmou que não tinha nada a ver com os problemas dos outros. O pai de Stephanie disse que o crime foi fatal e que mais pessoas poderiam vir a se tornar vítimas daquela mulher, exigindo assim a justiça por sua filha. Quem aí não se lembra do canibal de Kobe, não é mesmo? Também conhecido como o padrinho do canibalismo. Issei Sagawa possuía seus trinta e poucos anos quando no dia 11 de junho de 1981 decidiu que devoraria sua colega holandesa Renée Hartvelt, de 24 anos. Os dois estudavam na Universidade Sorbonne, em Paris. De acordo com as fontes, eles até haviam se tornado amigos e compartilhavam do mesmo amor pela poesia alemã. No entanto, a única diferença entre ambos era a de que Issei ansiava pelo dia em que poderia praticar o canibalismo com uma mulher bonita, ou melhor, com a mulher mais linda que ele pudesse encontrar até o último dia de sua vida. Em junho de 1981, quando Issei convidou Renée para o seu apartamento, ele a disse que nutria sentimentos por ela, mas Renée correspondeu ao dizer que não desejava ser mais do que sua amiga. Issei fingiu entender a situação e se levantou para pegar um livro de poesias. Ao retornar, deu o livro para Renée, que procurou por seu poema favorito. E enquanto ela lia, Issei a gravou. Depois, pegou o rifle que havia comprado ao chegar em Paris e quase que imediatamente atirou na nuca da mulher. O silêncio foi atordoante para ele, que chegou até mesmo a desmaiar. Ao acordar, Issei percebeu a enorme quantidade de sangue, mas não se importou e apenas fez aquilo que mais ansiava. Ele a deixou nua, fez sexo com seu corpo e depois cortou um dos seus seios e um pedaço do nariz de Renée. Em seguida, mordeu a nádega direita, mas achou difícil devorar apenas mordendo. Então Issei cortou pedaço por pedaço. Quando se deparou com a gordura corporal, ele percebeu que não havia cheiro mais, que parecia milho amarelo. Ele também tirou fotos do corpo e fez sexo várias vezes com os restos. De maneira ainda mais mórbida, enquanto cozinhava, Issei botava a gravação da voz de Renée recitando a poesia alemã antes de ser baleada. E no dia seguinte, após comer toda a parte da axila até o cotovelo de um dos braços, ele decidiu que precisaria se livrar das provas. Com a ajuda de um machado, Issei a cortou em vários pedaços e escondeu em malas. No fim, antes de se livrar do corpo, ele usou uma das mãos para se masturbar. No segundo dia após o assassinato, Issei chamou um táxi e levou os restos em uma mala repleta de roupas. O táxi o levou até o bosque de Bolonha, onde o criminoso arrastou a mala até um dos lagos, mas ao se aproximar, viu um grupo de pessoas o observando. Assustado, ele acabou saindo correndo e, quando as pessoas se aproximaram, viram uma mão saindo da mala. As autoridades foram imediatamente chamadas e uma caçada ao homem se iniciou. Issei acabou retornando para o seu apartamento, onde decidiu que comeria o restante do corpo de Renée, que havia guardado na geladeira até ser preso. Dois dias depois, através de um mandado de busca, as autoridades bateram na porta do seu apartamento e vasculharam o local. Os restos mais inteiros foram encontrados na geladeira. Daquele modo, Issei foi preso e acusado em flagrante. Em seu julgamento, ele foi considerado inocente por insanidade e foi enviado para o asilo Paul Girod. Em 1984, o seu pai, Akira Sagawa, acabou conseguindo transferir Issei para um hospital psiquiátrico no Japão. Lá, ele permaneceu por 15 meses até ser liberado em agosto de 1985. Ao que parece, graças às mãos do seu pai rico, Issei acabou sendo liberado muito cedo, mesmo após ter cometido um ato tão hediondo. Depois de ser liberado, ele foi enviado para a Alemanha, onde permaneceu por um tempo. E ao retornar para o Japão, ele foi entrevistado diversas vezes e escreveu quatro romances. E em um desses, ele descreveu os detalhes do seu próprio crime. E pasmem, o livro acabou vendendo cerca de 200 mil cópias. O público me tornou o padrinho do canibalismo e eu estou feliz com isso, disse Issei. Em uma de suas últimas entrevistas, Issei Sagawa disse que desejava ser devorado por uma jovem ocidental, o que pra ele seria o único ato que salvaria sua alma. E bom, a história de Issei não terminou com ele sendo devorado. Na verdade, no dia 24 de novembro de 2022, ele morreu aos 73 anos de pneumonia. A nota de falecimento foi, curiosamente, feita pela mesma editora que havia publicado seus livros e foi escrita pelo seu irmão. É fato de que, diferente de Jeffrey Dahmer, Issei Sagawa jamais foi julgado corretamente pelo seu crime, causando indignação na família da vítima. Em uma entrevista, o canibal disse Quando lemos essas palavras, fica realmente inconcebível entender como um assassino como Issei Sagawa foi considerado insano em ter roubado tudo o que René poderia ter sido como indivíduo para o nosso mundo. Em troca desse ato, ele recebeu a inocência e apenas trouxe repulsa a todos que ouvem sua história. E no fim das contas, a sua morte foi apenas um ponto final muito aguardado. Na última semana de novembro de 2022, um alerta a Amber foi emitido na busca por Athena Strange de 7 anos. A garotinha havia desaparecido na cidade de Paradise, no Texas. O xerife do condado de Wisey, Lane Akin, confessou que o sequestro de alguém tão jovem não era algo comum. Contudo, garantiu que o caso seria investigado com a maior profundidade possível. Inicialmente, os familiares chegaram a admitir que era comum por parte de Athena sumir e retornar mais tarde, mas quando sua ausência se estendeu, eles perceberam que algo estava errado. Em entrevista com a força policial, foi descoberto que a criança havia desaparecido depois que uma entrega da empresa FedEx foi feita. Daquele modo, o motorista foi rapidamente procurado para a interrogatória. O caso contou com a ajuda do Texas Rangers e do FBI. Assim, em pouco tempo, o primeiro suspeito em potencial foi preso. Ele foi identificado como sendo Tanner Horner, de 31 anos, um homem com esposa e uma filha pequena. O sujeito foi encontrado ao sul do condado de Wisey enquanto dirigia o caminhão de entregas da FedEx. Em uma entrevista conduzida, Tanner acabou confessando o sequestro e o assassinato de Athena Strange. Segundo o criminoso, ele realizou a entrega normalmente, mas, quando foi dar a ré no caminhão, atropelou a garotinha. Tanner disse que a socorreu, mas devido ao pânico, acabou levando o corpo para dentro do caminhão. Após isso, dentro do veículo, ele tentou quebrar o pescoço de Athena, mas, ao falhar, decidiu estrangulá-la. A confissão foi marcante para os policiais responsáveis pelo caso, mas o pior foi quando, no dia 2 de dezembro de 2022, o criminoso conduziu a polícia até uma estrada municipal nas margens de um rio, onde o corpo da garotinha foi simplesmente descartado. O pai de Athena se apresentou, evidentemente, arrasado com os detalhes do crime. Foi impedido de vê-la crescer por um homem em quem todos deveriam confiar para fazer sua tarefa simples, entregar um pacote de Natal e ir embora. Os familiares descrevem a garotinha como uma criança comum, feliz, que adorava cantar, dançar e possuía um amor incondicional aos animais. Tanner Horner foi acusado por sequestro agravado e homicídio. Os promotores do condado de Wisey anunciaram que estão decididos a levá-lo em um julgamento com o intuito de condená-lo à morte. Atualmente, o criminoso está detido na prisão do condado de Wisey, sob fiança de 1,5 milhões de dólares. A empresa FedEx apresentou condolências profundas ao ocorrido. O avô de Athena, porém, foi o que mais causou impacto com suas palavras ao dizer Esta carne, este homem que eu sou, está com raiva e eu quero cinco minutos sozinho em uma cela com o psicopata que tirou a nossa Athena de nós. Mas há uma voz suave e gentil no fundo da minha cabeça me dizendo que eu preciso perdoar ele. Segundo o homem, o ódio é uma força poderosa que é capaz de criar raízes na alma, mas entende que deve perdoá-lo. O restante dos familiares descreveu o criminoso como um monstro doente e cruel. Na página do Instagram do assassino, suas fotos estão recheadas de palavras em tom de justiça pelo crime. Enquanto, ao mesmo tempo, é possível ver que antes de cometer o crime, Tanner era apenas um pai e um marido que gostava de música e de cantar. Outro familiar da vítima que trouxe comoção foi a própria mãe de Athena, que disse Eu não quero que ela seja a garota conhecida como a assassinada e descartada por um monstro. Eu quero que todos saibam, cada pessoa nesse mundo, que este é meu bebê e meu bebê foi tirado de mim. Eu quero que todos conheçam seu rosto e sua voz e quão maravilhosa ela é. E apesar de tudo, a motivação por detrás do crime continua um mistério. Teria sido um crime por oportunidade ou realmente foi um excesso de pânico? A questão para a motivação do assassinato será discutida no tribunal, e até lá só nos resta aguardar a justiça por Athena Strange. Max Hoagland, de vinte e poucos anos, desde muito cedo se provou ser um filho problemático. O motivo estava em seu abuso e dependência de drogas, mas por sorte ele possuía ao seu lado os seus pais, Robert e Lori Hoagland. Sua mãe era uma professora de culinária em Connecticut, e seu pai atuava como avaliador de imóveis, mas também já havia trabalhado em um restaurante e em um escritório de advocacia de um amigo próximo com o intuito de ajudar o seu filho com seus problemas com a lei. No entanto, embora o casal fosse unido no momento de proteger seu filho, eles já haviam se separado por dois anos antes de se reconciliarem e recomeçarem suas vidas juntos, de qualquer maneira. Como forma de ajudar Max, Lori de vez em quando o convidava para viagens longas que envolviam trilhas ou apenas para contemplarem as belezas de outras culturas. Um bom exemplo de viagem foi a de quando mãe e filho fizeram a caminhada pela trilha dos apalaches. Mas em meio a esses esforços, a família acabou tendo dois laptops roubados, e o pai de Max, Robert, acusou seu próprio filho de ter os levado para trocar por drogas. E para lidar com isso, Robert chegou a ir até um local industrial onde tentou tirar satisfações com os supostos responsáveis por fazerem Max roubar os laptops. Curiosamente, nesse período, cerca de 600 dólares foram retirados da conta da família. Na manhã do dia 28 de julho de 2013, Robert foi até uma padaria, e depois em um posto de combustível, onde comprou um mapa do leste dos Estados Unidos e encheu o tanque do Volkswagen Golf de sua esposa. Nesse período, sua esposa estava em uma viagem na Turquia, e havia combinado de que dois dias depois ele a buscaria no aeroporto internacional John Kennedy, em Nova York. Após sair do posto de gasolina, Robert retornou para sua residência, onde tomou café ao lado do seu filho Max, que o presenciou pagando algumas contas e jogando Scrabble online. Foi então que por volta das 11 horas da manhã, um vizinho disse ter visto o homem cortando a grama da residência. Algum tempo depois, Max saiu com o carro de sua mãe, mas não retornou naquela noite. Quando chegou o dia de buscar Lori no aeroporto, ela foi recebida pela ausência de seu marido. De acordo com a mulher, no momento, ela acreditou que a bateria do celular de Robert simplesmente acabou ou que ele estava preso no trânsito. Porém, ao ligar para a esposa do patrão do seu marido, ela descobriu que Robert não havia ido trabalhar. Mais tarde, ao conseguir finalmente chegar em casa, Lori a encontrou em sua residência o celular, chaves, passaporte e medicamentos de Robert. Desse modo, passou a acreditar que, sem dúvidas, ele havia sido sequestrado ou algo pior. Além disso, ela encontrou vários itens preferidos do seu marido em casa, como suas roupas e calçados. A única coisa fora de ordem era o seu veículo, o Volkswagen Golf, mas ela logo descobriu que o carro foi apreendido pela polícia junto a Max. O garoto havia sido preso por invasão criminal a uma residência próxima de onde Robert havia anteriormente ido para lidar com os problemas do seu filho. Em interrogatório, Max contou que tinha ido até lá para comprar drogas e não sabia nada sobre o paradeiro do seu pai. A princípio, uma busca em áreas florestais foram feitas, devido à crença de que ele poderia ter ido fazer uma trilha que era algo comum por parte dele. Entretanto, após uma semana, as características físicas de Robert foram postas no banco de dados do Sistema Nacional de Pessoas Desaparecidas e Não Identificadas dos Estados Unidos. Ao longo dos meses, Max foi liberado da prisão e os criminosos responsáveis pelo roubo dos laptops também foram ouvidos, mas não apresentaram conexão alguma com o desaparecimento do homem. O caso causou conflito entre a família que considerou Max como suspeito, mas Lori eventualmente entendeu a falta de conexão entre ambos. Curiosamente, no mês anterior ao seu desaparecimento, a polícia descobriu que Robert havia se frustrado com a tentativa de instalar programas capazes de deletar totalmente os registros de buscas e resultados do computador. As buscas se intensificaram por meses, que logo se tornaram anos. Em 2014, o chefe de polícia de Newton trouxe várias possibilidades do que poderia ter acontecido, sendo as mais fortes delas um possível sequestro ou uma fuga de sua própria vida. No decorrer do tempo, Lori comentava que não fazia sentido seu marido ter sacado apenas 600 dólares para desaparecer, pois não seria o suficiente. Para a mulher, não haviam motivos comuns. Robert teria sido sequestrado ou estava morto? Além disso, ela comentou que, se ele quisesse, teria sido mais fácil simplesmente terminar o casamento e recomeçar sua vida, algo que já havia sido feito pelo casal antes. Alguns familiares passaram a acreditar que Robert foi ameaçado por criminosos perigosos, que o fizeram se afastar de sua família para evitar que algo pior acontecesse. E o último comentário de Lori relacionado ao desaparecimento foi o seguinte. Ele vai ser encontrado por acaso. Alguém vai encontrá-lo acidentalmente e espero que seja mais cedo ou mais tarde. Em contrapartida, o outro filho do casal, chamado Chris, alegou que seu pai provavelmente foi assassinado. Embora não gostasse de pensar na possibilidade, para ele o pensamento de encontrarem o corpo do seu pai em uma vala o assombrava. Bem, pelo menos foi assim até o dia 5 de dezembro de 2022, quando as autoridades de Rock Hill, em Nova York, receberam uma ligação curiosa. Um homem disse que seu colega de quarto, identificado como Richard King, de 59 anos, simplesmente sofreu de uma morte súbita. Quando o corpo foi levado para autópsia, em seu quarto, foram encontrados documentos que informavam a identidade do homem como sendo Robert Roglan. Ainda no começo do mês de dezembro, o gabinete do xerife do condado de Sullivan confirmou a identidade do sujeito desaparecido e afirmou que sua morte foi natural e sem sinais de crime. Investigações posteriores indicaram que Robert estava morando no local desde 2013. Sua morte natural acabou deixando várias questões para trás, principalmente o motivo de sua fuga perfeita de sua família que contava com ele. Teria Robert simplesmente cansado de tudo ou teve outro motivo? É uma questão que talvez jamais seja respondida. Muito obrigado por ter chegado até o final do vídeo, espero que você tenha gostado. Nos desculpe por estar postando isso aqui, não em dezembro do ano passado e sim agora, porque a gente não teve tempo, mas os próximos serão em dia, tá bom? Se você quiser ter acesso a todos os vídeos que ainda não foram pro ar, mas que já foram produzidos, é muito fácil, clica aqui embaixo em seja membro e torne-se um membro desse canal. E no mais, você pode continuar assistindo a nossa playlist de casos criminais clicando no primeiro link da descrição. Eu vou ficando por aqui, até a próxima e tchau!